Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar sobre o Centro Magis da Amazônia. Você já ouviu falar do Centro Magis da Amazônia, um centro anexo aqui à famosa Capelinha de Lourdes, orientada, acompanhada espiritualmente pelos padres jesuítas, que fazem um trabalho muito importante na arquidiocese de Belém. E tem nesse Centro Magis um trabalho de formação da juventude jesuíta na Amazônia, podemos dizer, mas é um projeto brasileiro para atender jovens que têm vontade de conhecer várias coisas dentro do aspecto cristão, sobre a política, teatro, cultura, tantas coisas maravilhosas. Nós estamos recebendo, estamos tendo o privilégio de receber duas jovens. É tão bom fazer o programa com jovens que revitalizam o nosso programa, trazem novo vigor, como diz a igreja. O jovem é o pulmão da igreja, porque revigora, respira diferente. Então, com muita alegria que a gente recebe nesta noite, a Natália Maia, que veio aqui conosco. Boa noite, Natália, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Diaco. Obrigado por ter vindo. E a Emiliana Monteiro, que está nesta noite aqui conosco. Obrigado, Emiliana, seja bem-vinda ao Janela Aberta. Boa noite, obrigado pelo convite. Tá certo, eu falei aqui do Centro Magis, né? Eu queria que vocês explicassem para nós, Natália. O que é o Centro Magis? Vamos começar por aí, antes de a gente falar um pouco da espiritualidade inaciana. O que significa Centro Magis? Para o nosso telespectador em casa entender. Então, o Centro Magis... Pode falar. Pode. O Centro Magis Amazônia, ele é um centro de juventude, né? Pensado no acompanhamento e para a formação integral de todos os jovens, aqueles que têm o desejo de seguir a Cristo e ser mais, para os demais. Então, o Centro Magis, ele vem... O Magis em si é uma palavra que vem do latim, da espiritualidade inaciana, deixada, ou seja, por Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, né? Que, no seu âmago, no seu sentido, quer dizer a busca pelo mais e melhor para a maior glória de Deus, né? Que a gente busca em tudo melhor amar e melhor servir aos demais para a maior glória de Deus. Então, o Centro, ele é um local onde a gente desenvolve diversas atividades, né? Para essa formação integral da juventude. E funciona aqui, ao lado da Capela de Lourdes, nós somos vizinhos aqui da Capela de Lourdes, né? Para você que não conhece, que não mora em Belém, a Capela de Lourdes é a nossa vizinha aqui. Mas o centro é próximo à Capela de Lourdes, fica ali naquele quarteirão? É, exatamente. O centro, ele é localizado no terceiro andar de um prédio anexo à Capela de Lourdes. Então, você pode chegar na Capela, sobe o elevador e ali no terceiro andar a gente se encontra. O centro está de portas abertas, de segunda à sexta, de oito ao meio-dia e de duas às seis, né? E no sábado também a gente funciona de oito ao meio-dia. Isso no horário normal, né? As nossas atividades têm outros horários. Que bem. Mas assim, Emiliana, quando ela fala assim que o centro está aberto, no horário comercial, podemos dizer assim, o que é que uma pessoa chega lá, o que é que vai encontrar lá no centro mais? Vamos começar por aí. No centro, na verdade, vai encontrar o irmão, que pode esclarecer mais como que funciona o centro, tudo. Mas, dependendo do que a pessoa procura, ela vai... A gente tem o nosso calendário, que podemos apresentar. Claro. Que temos as atividades, aí com quem mais ela sentir afinidade, tiver mais interesse de participar, para responder a todas as juventudes, no caso. Não só a juventude da igreja, mas a juventude... As juventudes, né? Qualquer uma dificuldade que alguém tenha, ela pode... Uma orientação espiritual também encontra lá no centro? Encontra, sim. Uma orientação espiritual, seja para tratar de assuntos sociais, seja... Para diversas coisas, na verdade, a gente está aberto. E há quanto tempo que funciona o centro? O centro, ele começou, de fato, depois da jornada mundial da juventude que aconteceu no Rio. E aí, teve uma repercussão muito grande. Foram dois mil jovens do Marges, assim, participar. E aí, ficou aquele sentimento de agora, depois da jornada, como que essa juventude vai ficar como. Tem um gesto concreto, diremos assim? Isso, uma ação concreta. E aí, os jesuítas sentaram e tiveram a ideia de montar o programa a nível nacional, que existe quatro centros e vários espaços espalhados pelo Brasil. Ah, são quatro centros, né? Sim, quatro centros. Belém, Fortaleza, Brasília e São Paulo. São Paulo, olha. Aí, essa foi a ideia mais concreta depois da jornada. Ah, tá. E esses jovens, Natália, vocês têm reuniões? Como é que funciona, assim, em termos de... A rotina de funcionamento do centro? O que é que é? São reuniões, são retiros, são encontros? Depois a gente vai falar da programação de vocês, a gente vai divulgar bastante a programação do Centro Maggio. Mas eu queria saber, assim, como é a rotina desse centro. Vamos lá. Então, como a Emiliana já fomentou, a gente segue uma linha de trabalho nacional, que é o programa Maggio Brasil. E dentro do programa, a gente tem alguns eixos centrais, que é a espiritualidade nasciana, o eixo Juventude de Vocações, o eixo Formação e Pedagogia. Nós temos o Voluntariado Jovem e o eixo Socioambiental. Então, no cotidiano, nas nossas atividades, ao pensar as atividades, a gente transpassa esses eixos. E favorece, justamente, atividades ou vivências, que é como a gente fala da formação integral, é algo vivencial, que sai da vida, não só daquele momento, mas que ele vá para a vida cotidiana do jovem. Que, a partir de uma atividade ou de algo que ele vivencia enquanto experiência, ele possa tomar para si e que se transforme, transforme a vida ao seu redor, né? Que ele saia com aquela inquietude e vá para... leve isso para a sua vida cotidiana. Então, é basicamente a partir do nosso calendário. O dia a dia fica o irmão Davidson, a Camila e a Lídia, que trabalham com a comunicação e secretariado. É um espaço do jovem, se quiser sentar para fazer uma leitura, fazer um acompanhamento espiritual, as portas estão abertas, né? Nesse sentido. Mas as atividades concretas, é só a partir do calendário mesmo. A partir do calendário, ah, tá. Isso, que é... como a gente falou, a cada 15 dias, todas as terças-feiras à noite, a gente tem formações. Ah, ok. Certo. E nos finais de semana, como hoje, a gente vai... Nos finais de semana, né? Isso, algumas atividades também. Você tem... quer dizer, a pessoa tem que ir lá no calendário e olhar as formações que vocês vão oferecer. Não, porque eu pensava que tivesse assim, todo sábado tivesse um encontro de jovens. Não funciona assim, nesse momento, né? Não funciona, porque o centro, ele não tem o objetivo de ser um grupo de jovens, né? Ele é um centro para jovens. Então, ele é um espaço onde a juventude vai para ter essa formação integral, mas não algo como um grupo, né? Que é contínuo. Quer dizer, ele vem para agregar, na verdade. Ele vem trazer um apoio para aquele jovem, para aquele grupo que precisa de uma formação, algo mais... É algo que vem agregar, na verdade, algo diferenciado, algo que vem para a formação. Ele vai lá no centro, e lá no centro ele oferece. Agora, Emiliana, fala da espiritualidade vinciana. Fala um pouco da importância da espiritualidade vinciana, o que que é... E por que que ela é importante para o jovem? O que que ela traz de diferença para um jovem, da modernidade? Para o jovem, a espiritualidade vinciana, ela traz Deus para perto da gente. Quando o Santo Inácio, a partir da sua experiência pessoal, escreveu exercícios espirituais, ele sentiu Deus, ele caminhou com Jesus, na verdade. Certo. Então, quando você faz os exercícios, se você estiver disposto a fazer de fato, você consegue caminhar com Jesus, ser amigo dele. Tem o intuito, na verdade, de mostrar que Deus não é uma pessoa distante, que Jesus não é uma pessoa distante. Ele é nosso amigo, pode caminhar conosco, e a partir do momento que realizamos os exercícios, sabemos que ele está presente em todas as coisas. quando estamos dispostos, conseguimos ver Deus em todas as coisas que fazemos, e sabemos que ele está sempre ao nosso lado. Você quer completar? A espiritualidade vinciana, qual é a importância dele para vocês, assim, do jovem? Vocês estudam o Santo Inácio? Isso que eu queria saber. Vocês fazem algum curso de formação para Santo Inácio? Como é que é? Na verdade, acredito que o básico, quando a gente se encontra com a espiritualidade vinciana, é conhecer um pouco da vida de Santo Inácio. As nossas formações, a nível da espiritualidade, são dadas a partir da vivência. Isso é o que eu acredito. Porque, ao viver os exercícios espirituais de Santo Inácio, seja na forma por etapas, como o Centro Mais nos oferece, seja a partir do acompanhamento espiritual com um jesuíta, um leigo, ou um irmão que viva dentro dessa espiritualidade, ou seja na vida cotidiana, que também é outra modalidade dos exercícios, a gente vai se formando. Então, acho que o mais bonito da espiritualidade, como a Emiliana falou, é esse modo que Santo Inácio era apaixonado, pelo modo que Jesus era com as pessoas. E com os exercícios espirituais, é um modo que ele também queria e repassava esse amor, e esse modo de Jesus, como que as pessoas se apaixonem pela vida, e sintam esse Jesus amigo, esse Jesus que está em nós também, no nosso dia a dia, no cotidiano. Certo. E essa espiritualidade na Ciana, para fazer esses exercícios, como é que faz? Vocês oferecem essa oficina? Como é que funciona? Esse ano oferecemos os exercícios três vezes ao ano. Ah, são três vezes. Ele é dividido, os exercícios de fim de semana, eles são divididos em cinco etapas. inclusive teremos agora, no início de maio, a primeira e a segunda etapa. Certo. E aí temos uma espécie de inscrição, para quem gostaria de conhecer e de vivenciar os exercícios. Ele também é oferecido em oito dias. Ah, em oito dias? Sim. Ele também é oferecido em oito dias, em que a gente se retira, fica em silêncio para rezar, durante oito dias. Só que é uma parte mais condensada, assim, dos exercícios. Porque os exercícios, de fato, mesmo, completo, ele é feito em 30 dias. E aí temos as diversas etapas. Tem por finais de semana, tem de oito dias, tem de 30 dias, e tem os exercícios diários, que a gente pode... Por exemplo, o Davidson, ele é o acompanhante espiritual do centro. Eu faço acompanhamento com ele, dos exercícios diários, a gente se encontra uma vez por semana, para eu partilhar como foi a semana de oração e tudo. Ah, entendi. Quer dizer, pode... Só para eu entender, pode ser um final de semana, uma experiência dos exercícios. Sim. Pode ser uma semana, experiência do exercício, e pode ser 30 dias, que seria o exercício para valer. Seria assim? Não. Todos estão para valer, eu acho, né? Porque a experiência com Deus sempre é uma experiência para valer, mas acredito que... que essa experiência de 30 dias... Mas aí para fazer em 30 dias, tem que fazer... Mas para fazer... Para fazer 8 dias, na verdade, é necessário que a gente tenha feito alguma experiência de fim de semana. Para ir se adaptando, ter uma introdução com a espiritualidade. Entendi. É interessante essa experiência, né, dos exercícios espirituais. Eu nunca fiz exercícios espirituais, por isso que eu estou curioso para saber, né, qual é a experiência de fazer... Vocês dois já fizeram os exercícios? Como é que foi? Você já fez, Natália? Sim, já fiz, né, os exercícios por etapas. Vou fazer a minha última etapa agora também, dos exercícios. e é como a Emiliana falou, né, a gente vai estar oferecendo agora em maio, em junho e o outro no próximo semestre. E... E até... Eu me perdi. Não, não tem problema, você pode se perder também. E faço outra vez. Porque esses exercícios são importantes, né, a gente tem que falar um pouco sobre isso. São formas de espiritualidade tão ricas e que às vezes a gente não fala sobre isso, né, os exercícios de Santo Inácio. A gente, claro, conheço, a gente ouve falar, mas acho que se submeter à experiência é que aí que está a grande riqueza. E o diferencial, né, que é para jovens. Esses exercícios em etapas, ele tem um foco nas juventudes. Então, a gente tem um público-alvo aí, né, de 15 a 30 anos. Então, é diferenciado, porque na Capela de Lourdes também existem os exercícios espirituais voltados mais ao público adulto. Então, a gente proporciona para a formação da juventude. Muito bem. Além do acompanhamento, né, individual. Tá certo. Vamos para o nosso primeiro apoio cultural. Estou entrevistando a Natália Maia e a Emiliana Monteiro. Elas são integrantes do Centro Magis Amazônia. Falando um pouco para nós, a gente tem que conhecer essa experiência de duas jovens que vivem a experiência inaciana desse centro. E a gente vai para o nosso apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o Centro Magis Amazônia, um centro destinado à formação da juventude, tendo sob orientação espiritual, estão sob orientação espiritual dos jesuítas. Nós estamos aqui recebendo com muita alegria duas jovens integrantes do centro. A Natália Maia e a Emiliana Monteiro, que são formadoras, inclusive, acompanham os jovens, têm uma experiência muito grande. e nós estávamos falando antes do apoio cultural sobre a questão dos exercícios espirituais, que é fundamental no Centro Magis. E você que quer conhecer um pouco mais essa formação dos exercícios espirituais, você pode integrar, ir lá no Centro Magis, daqui a pouco a gente vai repetir o endereço, e vamos dar o telefone lá do centro. Queria falar um pouquinho mais sobre essa espiritualidade aqui com a Emiliana e com a Natália, porque esses exercícios espirituais são exercícios na vida cotidiana. Tem também um aspecto muito... O Papa Francisco é jesuíta, e fala muito da importância dessa espiritualidade encarnada, que se preocupa com a casa comum, que se preocupa com o dia a dia. Vocês falam sobre isso lá, Emiliana? Um pouco desse... O jovem, dentro da sua própria realidade? Falamos. Inclusive, os exercícios, ele também pode ser adaptado à realidade das juventudes, né? Ele não tem um direcionamento único. Ele é adaptável. E ele fala do cuidado com o Criador, do cuidado com a criatura, do cuidado que temos no meio onde vivemos. Ele nos proporciona nos conhecer melhor interiormente e conhecer melhor a Deus e todas as coisas que estão presentes no mundo. Então, é um pouco disso. Certo. Eu sei que você, Natália, é uma estudiosa desse tema. O que você tem para contribuir sobre esse estudo? O Papa Francisco tem alguma coisa sobre a vivência dos exercícios espirituais? O Papa Francisco, enquanto jesuíta, né? Ele vive, viveu, e acredito que siga vivendo a espiritualidade naciana no seu cotidiano, né? A gente percebe muito na fala dele, na linguagem, no modo de oração, que ele traz os traços da espiritualidade naciana. Mas, para nós, enquanto Centro Magis, a encíclica Laudato Si foi o que nos embasou e nos auxilia nessa perspectiva e da construção do cuidado com a casa comum, né? De como o jovem, no dia a dia, através do seu cotidiano, pode transformar a si e a realidade em que vive nesse cuidado, né? Sabendo que eu sou parte integrante do mundo e por ele devo cuidá-lo, né? Tudo está interligado. Então, as nossas ações estão interligadas e a gente precisa ter esse cuidado, como já dizia Papa Francisco na Laudato. Ok. Agora, para fazer os exercícios, uma curiosidade mesmo, né? É preciso fazer um programa ou numa comunidade jesuíta, ou alguém pode, por exemplo, comprar um livro e dizer assim, ah, eu vou fazer sozinho os exercícios. Pode ser assim? Me explique, porque realmente eu não conheço. Como é que funciona, Miliano? Você que é especialista em exercício. Vai lá. Para fazer os exercícios, a gente precisa ter um acompanhante que nos oriente. Ah. Principalmente, porque os exercícios, ele mostra muito das nossas desordens interiores, mostra muito dos nossos apegos. Tem momentos que ele nos consola, mas tem momentos que passamos por desolações. e para saber discernir um pouco das moções que estão dentro da gente, a gente precisa, de fato, ter uma orientação de um jesuíta, seja de um leigo que já passou pelo processo de formação, que vão ter mais mais experiências, assim, para nos indicar os caminhos e não deixar a gente fugir daquilo que Deus quer falar para a gente. Quer dizer, precisa de uma orientação, é isso, Natália? Não pode um aventureiro fazer sozinho que pode até se sofrer. Porque, pelo que vocês falam, parece que o exercício ele mexe muito no profundo, é isso? com os problemas, com as mazelas, com os pecados, com as amarras, com aquilo que tem de ruim, com aquilo que tem de bom, e precisa que a pessoa tenha algum discernimento nesse processo de mexer no próprio poço, não é isso? É, justamente, os exercícios, eles vão ser aquele encontro com Deus a partir do nosso interior, né? Então, é um diálogo direto a partir das nossas emoções internas e externas também, que tudo, toda a nossa vida, ali interligada, né? Por isso que a gente aconselha, e para fazer os exercícios, ele não é um livro comum que você pega e lê, ele é um modo de oração, ele é um caminho, um instrumento, né? Mas se um jovem que tem esse desejo e nunca teve nenhuma experiência, por isso que a primeira etapa dos exercícios é fundamental, porque a primeira etapa ela te apresenta esse modo de oração, você vai conhecer a relação Deus-Criador-Criatura ao princípio, né? É o princípio em fundamento, então, a partir disso, você vai criar também o seu princípio em fundamento, vai ter esse conhecimento interno de Deus, é muito lindo, a experiência é muito rica, assim, profundamente, né? Porque é algo interno. Muito bem. Olha, o telefone do Centro Mágio, para você que já quer marcar, daqui a pouco que a gente vai falar um pouco da programação, mas vai anotando já o telefone do Centro Mágio, 91, aqui de Belém, tá, 988, 98322, tá aqui, 0075, 8322, 0075, é o Centro Mágio, seu telefone da Secretaria, você pode ligar, perguntar, pedir as informações, muita gente vai fazer isso e conhecer um pouquinho mais sobre o Centro Mágio, sobre os exercícios, também elas têm o Face e o Instagram, então, Centro Mágio da Amazônia, é só você digitar facilmente, todo jovem tem, né? O Facebook e o Instagram, e aí também vão estar as informações necessárias para que você conheça um pouquinho mais sobre o Centro Mágio. Bom, já falamos dos exercícios espirituais, há outros eixos também de atuação do programa deles, que é o voluntariado e a inserção sociocultural, vocês trabalham com questão de voluntariado, como é que é o voluntariado? Fale pra nós um pouquinho. Existe o voluntariado de longa e média duração, inclusive, nesses primeiros seis meses estamos recebendo a Sabrina, que é uma voluntária, está vivendo com a gente durante esses seis meses, e é... está inserida na nossa cultura, né? Está inserida no centro, na nossa realidade, daqui de Belém. Mas ela veio de onde, Sabrina? Ela veio do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Ela é de uma comunidade jesuíta? Não, ela não era de uma comunidade jesuíta. porque, assim, o voluntariado de seis meses, qualquer pessoa pode se inscrever. Ah, entendi. Aí escreve uma carta porque que quer participar, que sente o desejo de participar do voluntariado e tudo, e aí eles passam por uma análise e é demandado. Para os lugares, recebe Belém, Roraima e Fortaleza no momento recebem voluntários que queiram participar. Poxa, que interessante, né? E daqui há algum voluntário de Belém, Natália, para algum outro lugar? Vocês têm registro disso? Sim, não só Belém, né? mas como da região amazônica. Agora nós temos a Sandra e o Lucas. A Sandra é daqui de Belém, de uma comunidade que a gente assessorava lá no Icuí. E o Lucas, que é de Santarém, onde também tem um espaço, né? Um espaço do hoje em dia. Aí esse voluntariado trabalha em quê? Eles vão para esses lugares e trabalham em quê? O que é que eles fazem? São um centro comunitário, igreja? Qual é a função do voluntariado? A função do voluntariado é que o jovem primeiro saia, né? Da sua comodidade, do seu modo de vida e que ele vá servir aos demais e se insira numa outra, numa outra, num outro modo, né? Que isso instiga uma formação integral, vivencial do jovem. Então, a gente tira, por exemplo, normalmente eles atuam em obras ligadas à companhia de Jesus, dos jesuítas, nessa questão social mesmo de inserção e também dentro, continuam acompanhando os centros, né? Mais dentro das atividades da espiritualidade. Então, é um acompanhamento duplo. Geralmente, já tem mais de 18 anos e jovem. Tem algum critério para ser um voluntariado? Precisa ter mais de 18 anos e, na verdade, ter disposição, né? Por exemplo, aqui, a Sabrina trabalha, colabora no CAC também, que trabalha com crianças e tudo. Em Fortaleza, os dois que foram daqui, o Sandro, a Sandra e o Lucas, eles trabalham com os imigrantes, com os moradores de rua. Então, dependendo de de onde esteja precisando de ajuda voluntária, eles são indicados para trabalhar. Na verdade, é quase uma vocação, né? Quer dizer, uma vocação é o voluntariado, né? Uma vocação missionária. É o aspecto missionário do Maggio, você poderia dizer isso, Natália? Sim, com certeza, né? É um aspecto missionário que o próprio Santo Inácio foi um missionário, ele foi peregrino, né? E o voluntariado, ele também está ligado a esse peregrinar do jovem, de você ir ao encontro, ir além das fronteiras e encontrar esse Deus ali, também encontrar essa forma, né? De se doar, de se doar ao mundo, tentar não transformar, transformar tudo, mas doar-se, doar sua vida em função dos demais. É muito interessante, né? Esse aspecto do voluntariado e da missionariedade de vocês. E também tem a pedagogia, o trabalho, como é que vocês trabalham com o jovem? O que é que vocês, a pedagogia de vocês, o que é que tem de inovador, de diferente? Pode falar, Miriam. A nossa pedagogia, ela, como todo programa, ela é baseada nos exercícios espirituais. e a gente faz mais por meio da escuta do jovem. O que é que o jovem quer falar? O centro, na verdade, ele é o local que a gente oferece de fala para o jovem. Que bom. então, dependendo do que o jovem está buscando, dependendo do que algum grupo de jovem esteja buscando, a gente vai adaptando a nossa metodologia, não deixando de lado a nossa espiritualidade, mas que possamos servir a juventude de uma maneira eficaz. Muito bem. Há quanto tempo você trabalha lá, Natália, já envolvida nesse, no Marges, no trabalho do Marges? Eu participo e colaboro desde 2012, desde a fundação, já tem agora sete anos. Sete anos. Muito bem. E você? Eu já participava antes de algumas atividades, mas comecei a colaborar de fato no início de 2015. 2015. E hoje, sua função lá, você trabalha com alguma formação também? Eu participo da equipe, ajudo nas atividades e faço parte do conselho dos exercícios espirituais a nível nacional. E estou num processo de formação para ser uma acompanhante espiritual dos exercícios também. E quanto isso foi importante para a vida de vocês? Eu queria ouvir um pouco o testemunho, o quanto essa experiência, eu falo essa pergunta, não é por nada não, é porque eu acho que é importante para o telespectador ver o quanto a experiência do jovem, se a experiência de vocês foi transformadora, para muitos jovens que estão nos assistindo, pode ser transformadora. Quanto foi importante para você isso, Natália? É, acho que até é difícil de falar, né, que são tantas emoções, assim, eu fico... Ficou bastante emocionada, não, mas eu acredito que viver e estar no Centro Magis desde que eu conheci, né, e me aprofundei na espiritualidade na Siana, foi algo transformador, porque o Magis, né, e essa vivência da espiritualidade no cotidiano, para mim, nada mais se reflete no ser amor, e de enxergar esse Deus no meu cotidiano, na minha vida diária, e com todo esse Deus no rosto de cada pessoa, né, inclusive do desconhecido. Então, isso para mim muda, que eu, o que, internamente, esse contato, ele reflete no exterior, né, ele reflete no meu dia a dia, ele reflete nas minhas ações, ele reflete em tudo, então, é bastante bonito viver esse processo, assim. Muito bem. Liliana? Quando eu comecei a participar do Magis, assim, eu fiquei encantada com as atividades, da maneira como se era falado de Deus, da maneira como eu começava a experimentar aquilo, mas, é, eu confesso que tinha um pouco de medo, assim, de ficar em silêncio, e, devido a algumas situações, eu cheguei à conclusão, não, eu vou adentrar a espiritualidade a fundo, vou fazer exercícios, e aí, eu fiz os exercícios, que me ajudou a me reafirmar como pessoa mesmo, é, a conhecer, de fato, é, esse Deus que, às vezes, a gente tanto fala, e, e parece ser uma pessoa distante, e, sentir que ele está presente na minha vida, na minha família, no centro, é, teve uma transformação interna, que é, inexplicável, assim, é, e a gente perpassar isso pelas nossas ações, a gente revisa como, como que a gente é, antes de fazer os exercícios, e como que, a gente se torna, e está sempre num processo de construção, e sempre num processo de adaptar o nosso projeto de vida de acordo com o que Deus pede para a gente. Muito bem, quase, o meu nome é do irmão, que é o diretor espiritual? Irmão Davidson Braga. Irmão Davidson Braga, lá para a diretora te marcar para fazer um programa sobre os exercícios espirituais, como é que funcionam os exercícios espirituais, eu já está, não conheço o irmão Davidson, mas, já está convidado aqui no ar, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a programação do Magis na Amazônia, tá bom? No Sadei TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré hoje, falando sobre o Centro Magis Amazônia, recebendo as duas jovens integrantes desse centro, que é a Natália Maia e a Emiliana Monteiro, são formadoras, na verdade, do centro, já fizeram os exercícios espirituais de Santo Inácio, já nos explicaram, já nos deixaram com água na boca, vontade de fazer os exercícios espirituais, porque isso é muito importante a gente mostrar como a Igreja de Deus, de Cristo, é muito rica na sua espiritualidade, então, você que é jovem, tem vontade de conhecer também a espiritualidade de Santo Inácio, se sinta convidado a fazer essa experiência, o telefone do Centro Magis, eu vou dar logo agora no início, é o 91 aqui de Belém, 98322, está aqui, 98322, 0075, 98322, 0075, também, por esse telefone, você pode ter contato e inclusive saber toda a programação durante o ano, as datas mais certinhas de exercícios espirituais que serão ofertados, os eventos que o Centro Magis vai oferecer, a gente vai falar aqui de alguns deles, queria que vocês começassem a falar, bom, os exercícios espirituais vocês oferecem de quanto em quanto tempo, mais ou menos, agora vai ter um em maio, não é isso menina? Sim. E depois? Vai ter um no início de maio, de 2 a 5 de maio, vai ter outro em junho e vai ter outro no segundo semestre, esse ano a gente acrescentou mais um, na verdade, porque antes tinha um no primeiro e no segundo semestre e esse ano colocamos três vezes ao ano os exercícios por etapas. Ah, é por etapa? Por etapas. Ah, sim. Mas os exercícios do cotidiano diário ele é oferecido o ano todo. O ano inteiro, tudo bem. Ok. Aí, só para nosso telespectador, alguém que chegou agora, de 15 em 15 dias vocês se reúnem, fala de novo dessas datas que eu me esqueci. Isso. Natália. Então, toda terça-feira, a cada 15 dias, a partir das 18 horas, no Centro Magis nós temos formações. E quem entrar na página do Centro Magis, no Facebook ou contrato pelo telefone, vai poder encontrar essa programação, né? E ver as temáticas que no nosso calendário já tem as temáticas de a cada terça-feira, a cada 15 dias. A cada 15 dias, às terças-feiras, às 18 horas, vocês têm uma formação. Temas da contemporaneidade, é isso? Religiosos. Isso, da contemporaneidade, ligados a essas temáticas que movem também o mundo, né? Da juventude, do cristão também. E, além disso, todo primeiro sábado do mês, a gente tem o nosso convívio. O convívio, que é uma missa celebrada, a esse modo inasciano, né? E todo especial voltado aí para a juventude. A missa é onde, no primeiro sábado do mês? Lá no Centro Mages também, em Amazônia. Ah, é no Centro Mages. É lá no Centro Mages, terceiro andar. Tudo no Centro Mages, terceiro andar. Tudo no Centro Mages, terceiro andar. Olha, eu vou conhecer esse Centro Mages, viu? Vamos, Eu não conheço o Centro Mages, imagina, né? Quanto tempo. Vamos agora às outras, às outras atividades que vocês têm. Vamos lá. A gente oferece também os peregrinos do Sírio. Peregrinos do Sírio. Na época do Sírio. A gente se enquadra, na verdade, nas atividades que estão acontecendo na cidade, né? Tudo voltado. Mas abrimos inscrições para todo mundo. Geralmente vem gente de fora, como Manaus, Fortaleza, São Paulo, para terem também a oportunidade de conhecer um pouco da nossa cultura, sobre a Nossa Senhora de Nazaré. Falamos aqui muito de Deus, muito dos exercícios, mas ela também é de grande importância na nossa espiritualidade. Então, vocês estão com uma camisa Ser Mais Livre. O que é que é? Uma campanha? Como é que funciona isso? O que é o Ser Mais Livre? O Ser Mais Livre, então, como a gente faz parte do programa Mais Brasil, que é nacional, a cada ano o programa lança uma campanha que é norteadora como temática geral de todas as atividades em todos os centros e espaços onde estamos presentes, né? Então, esse ano é o Ser Mais Livre. E esse Ser Mais Livre é no sentido de como o jovem, né? E como a juventude possa viver essa liberdade para o melhor serviço, o melhor amor a Deus também, né? E no ser na sua vida, o melhor ser mais livre. A partir, a gente tem essa referência do princípio e fundamento de Santo Inácio, mas também a partir das leituras públicas, né? Essa liberdade que é transformadora a partir do amor, a partir de si. Muito bem. Eu tenho aqui uma coisa chamada Papo Magis. Vou perguntar para vocês. O que é o Papo Magis? O Papo Magis, ele é... A gente escuta da juventude que tema ela quer falar sobre, debater, expor suas opiniões. E aí, dependendo do tema, convidamos algum profissional. Por exemplo, falamos ano passado sobre saúde mental. E convidamos duas psicólogas a participar conosco. E aí a gente abre para a juventude, as dúvidas que a juventude tem, como que ela pensa acerca do tema que está sendo exposto. Entendi. E é um local de fala, assim. Hoje, você fala assim, local de fala. O que é que os jovens mais pedem para que a igreja os escute, que vocês possam discutir com o jovem, falar com o jovem? Qual é a demanda maior, já que vocês escutam mais os jovens? O que é, Natália? Eu acredito que um grande apelo, assim, que a gente escuta da juventude é o poder ser jovem e poder ser quem se é, né? Então, no centro eu me sinto muito feliz e muito à vontade, porque eu sou quem sou e a juventude também que ali vai, pode ser quem se é. E a partir das temáticas, né? Que podem envolver temáticas gerais, né? Desde, como a Emiliana falou, a saúde mental, pode envolver a afetividade, pode envolver o meu projeto de vida enquanto vocação, formação, a questão espiritual. Mas eu percebo muito temas contemporâneos, né? Do meu cotidiano, assim, a violência também a gente discute, porque o interessante é que essa juventude, nessa inquietude interna, a gente consiga ter essa formação integral, né? Que o jovem abra o olhar para além de si mesmo e consiga perceber o mundo em que vive e ter esse olhar também crítico, mais formador e como que a gente pode ser um ponto de luz, né? Como pode ser uma diferença também. E a partir do que vocês escutam, nas terças-feiras de 15 em 15 dias, essas palestras são pensadas a partir dessa necessidade? Funciona assim? Ou elas já estão programadas, Emiliana? Não, as formações de 15 em 15 dias, elas já estão todas programadas. Entendi. Já tem temas específicos, assim. Certo. O papo em si, ele já é... já traz um movimento interno. Sendo um local de fala da juventude e escutando as outras pessoas que pensam diferente ou iguais a gente, ele modifica a gente internamente. A partir daquilo que conversamos, a partir das informações que agora temos acesso, como eu posso mudar as minhas atitudes para melhorar aquilo ou como eu posso ter acesso para fazer uma cobrança de mudança daquilo. Agora, também, é um espaço de música, de canto? Porque eu não consigo imaginar, assim, todo mundo só ouvindo palestra, assim, sentadinho, e o jovem me parece que tem que ter um violão, tem que ter uma peça. Vocês trabalham com essas coisas também, assim? Canto, teatro, como é que é que funciona? Tem algum grupo de canto lá, assim, que funciona? A gente está começando esse aspecto no grupo de animação, né? Isso. Que a gente chama um grupo de animação, que são pessoas, assim, ou pessoas jovens, que têm esse dom, né, do canto, de tocar um violão, uma percussão, e esses jovens, eles acompanham os nossos eventos, né? Então, sempre que a gente tem uma atividade, a gente entra em contato com esse grupo de animação e eles preparam aí um pouco da musicalidade que também está... A gente tem uma musicalidade própria também, na Siana, né? Que tem mantras, canções... Ah, tem canções mesmo de na Siana? Próprias, sim. Ah, tá. Por exemplo, vocês cantam isso que eu estou perguntando? Vocês têm canções de vocês e o pessoal já sabe como é que funciona isso? Tem, e também tem as atividades. Por exemplo, em março, tivemos uma atividade que falou sobre o corpo, o movimento do corpo, como desenvolver, como se sentir à vontade. E aí a gente... Vamos ter outra atividade também no segundo semestre, que fala um pouco disso. E os nossos mantras, eles... Eles são próprios mesmo, são bem curtinhos. Quem não sabe, consegue aprender na hora que estamos lá desenvolvendo as atividades. Mas, assim, não é... As nossas atividades... Não é algo, assim, que a gente fica apenas sentado, escutando e tudo. É algo que a gente pode interferir, que a gente pode falar. É algo bem dinâmico, dependendo da metodologia e da atividade. A gente usa a dinâmica de entrosamento, para se conhecer, para ficar à vontade, para depois a gente, de fato, adentrar no tema que queremos. No final do ano, vocês fazem alguma campanha no Natal, algum retiro de... Como é que funciona? Tem alguma coisa assim? É. No final do ano, a gente tem o retiro do advento, que é um retiro que é baseado num livro que é divulgado em todas as comunidades jesuítas, né? Ele não é um material próprio, próprio para a juventude. Ele é um material que já vem das edições Loyola, né? Que é uma editora também ligada aos jesuítas. E esse retiro de advento é um processo de oração na vida cotidiana, que é para que o jovem se prepare para viver o Natal de uma maneira diferenciada, né? E aí, a partir da oração na vida cotidiana e das partilhas semanais, esse jovem vai sendo preparado para viver o Natal. Nós somamos forças, na verdade, com as campanhas do CAC, que é uma outra obra da companhia, que eles, como trabalham com crianças... Do CAC, o Senhor. Isso. Então, eles, quando trabalham com crianças, a gente divulga também a campanha desde que aquele jovem quiser solidarizar e contribuir. Então, o nosso é mais a questão do retiro do advento mesmo. A gente, no final do ano, faz um grande convívio celebrativo de encerramento das atividades. Agora, uma outra pergunta. Qualquer jovem interessado pode ir lá no MAJ. Não precisa ser um jovem aqui da Capela de Lourdes ou aqui da Paróquia de Nazaré. Qualquer jovem pode ir lá. É isso? Qualquer jovem. O centro está aberto a todas as juventudes. Qualquer jovem que quiser conversar, que quiser conhecer, que quiser saber sobre as nossas atividades. Estamos lá nos horários comerciais, mas também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que a gente responde, que a gente acolhe. E seja para falar do que o jovem quiser falar, ele pode nos procurar que estamos lá, dispostos a acolhê-lo. Bom, essa aqui é uma proposta, a igreja escutando o jovem. Olha, eu vou dar novamente o telefone, para você que nos acompanha no programa de hoje, olha, 98322, está aqui, 0075, 98322, 0075. É o telefone do Centro Magis Amazônia, Centro para o Jovem. E você também pode conhecer todas as propostas de intervenção e programação pelo Facebook, pelo Instagram, isso, pelo Facebook, pelo Instagram. E ali, Centro Magis Amazônia, você digita, você vai achar que aí todos os jovens ali já têm, já sabem facilmente e têm todas essas programações. tanto dos exercícios espirituais, quanto da programação do Sírio, quanto da programação do Natal, quanto das outras programações durante os 15 em 15, os 15 dias, de cada 15 dias, a formação que eles oferecem. Ou seja, é muita coisa em Belém para o jovem. Ninguém pode agora dizer que não tem formação, não é isso? Ninguém pode dizer que não tem formação para jovem, né? Exatamente. O Centro Magis, ele está aí de portas abertas, com o calendário todo montado, pensando nessa melhor formação e das juventudes mesmo, né? Pensando nesses apelos. E fica aí o convite para quem quiser conhecer. A gente vai estar ali de... tem um cafezinho, tem a nossa alegria, tem a nossa atividade. Quero agradecer a vocês pela participação no programa de hoje. Muito obrigado. Desejar muito sucesso para o Centro Magis, e dizer que é um programa, um trabalho muito importante para a arquidiocese, principalmente porque dá espaço para os jovens, tá certo? 30 segundos para as suas considerações finais, Natália, por favor. Então, agradeço, né? O convite, em nome do Centro Magis, em nome da equipe do Centro, que acho que a nossa fala fica representada também nos demais que não estão aqui. E o convite mesmo, né? A vocês, jovem, que têm esse desejo, buscam um local diferenciado, e de encontro, inclusive, de encontro consigo mesmo e com outros, eu convido para que busque a página do Centro Magis e que vá e participe com a gente nas nossas atividades. Vai ser uma grande alegria poder fazer com que vocês sintam e vivam, experienciem tudo o que a gente proporciona a partir da espiritualidade marciana. O endereço para o Centro é aqui, né? De novo o endereço. Capela de Lourdes, né? Na Avenida Governador José Malché, entre Dom Romualdo e Generalíssimo, 1169. Fica no Complexo ao lado da Capela de Lourdes, no terceiro andar. No terceiro andar. Miliana, muito obrigado. Trinta segundos para você. Eu que agradeço o convite. O Centro, como a Natália disse, está de portas abertas para receber vocês, para que conheçam melhor a nossa espiritualidade, as nossas atividades. E para que vocês nos procurem para o que, de fato, precisarem. É isso. Acerto. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no trabalho de vocês. Obrigada. E você, muito obrigada por ter nos acompanhado no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.